Música O vereador Luiz Henrique Neneca fez várias solicitações ao prefeito para o Jardim do Sol. Os pedidos foram atendidos e ele agradeceu. Desde a última reunião que nós tivemos no gabinete dele, ele falou que ia realizar e realmente realizou. Então hoje o Jardim do Sol é contemplado com 100% dos pedidos que foram feitos. Desde o playground, academia, campo de futebol, pista de caminhada, acessibilidade e parquinho para as crianças. Os moradores do Jardim do Sol, da mesma forma que veio até esse vereador cobrar, eu estou falando em nome do senhor prefeito e do secretário para amenizar a todos. Neneca registrou a comemoração dos três anos de realização de feira no Mercatau. A feira começou a ser realizada por sugestão do vereador. O Mercatau hoje recebe mais de 2.500 pessoas ali por dia. Foram três anos de feira de Mercatau. Então o Rômulo, a diretoria ali do Mercatau está de parabéns. Cada dia só recebo elogios, estacionamento, banheiro, tudo padronizado ali. Então parabéns ao Rômulo e a toda a equipe ali e principalmente aos comerciantes que com frutas, entre outros, de melhor qualidade e preço muito bom. Parabéns.